O ministro das relações exteriores do Brasil, chanceler Francisco Rezek, recebeu ao pé da escada do Boeing 707 da Iraq Airways o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que chefiou a missão diplomática do Itamaraty na liberação dos 82 brasileiros que acabam de chegar a Brasília. Assim que parou o avião e que desligou as turbinas, 20 soldados da infantaria da aeronáutica. Com uniformes camuflados, cercaram o avião com cacetetes e com fuzis automáticos leve. Como a demonstrar que o Brasil não vai permitir nenhum embarque de coisa alguma nesse avião. O Brasil está seguindo fielmente o embargo decretado pelas Nações Unidas. Agora que desceu o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, autoridades brasileiras estão parlamentando com a tripulação do avião para começar o desembarque dos passageiros que são aguardados por mais pessoas no aeroporto internacional de Brasília. Daqui a pouco nós voltaremos com mais informações. Alexandre Garcia para o plantão do Jornal Nacional.